Ô, amiga, me espera aí, por favor. Uhum, vou esperar aqui. Vamos, seu alerdo, anda logo. Ó, não me apressa não, que eu não gosto, tá? Uma demora. Ih, tá com pressa de quê? Eu vou perder meu ônibus. Quem manda ser pobre e não ter um carro? Poxa, vamos logo. Ah, eu vou embora. Não, amiga, espera aí. Ai, amiga, eu tô com fome. Qual a novidade? Mas, amiga, eu tô com muita fome. Ah, para de ser chata. É, chatona. Só quem pode ofender, minha amiga, sou eu. Mas, amiga, eu não precisava disso, não. Cala a boca, me ajuda a esconder o corpo, vem. Tá bom. Dá licença, quem é que é a Júlia? Oi, sou eu mesma, por quê? Ah, é você? Tá frio. Só para você na casa ser safada e falar que vai bater na minha amiga. Eu quero ver você bater na minha amiga aqui, agora, na minha frente. Por que você me bateu? Cala a boca. Por que ela tá apanhando? E você cala a boca, senão você vai tomar também. Não, calma aí, que eu vou acabar com sua vida agora. Diretora, 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 diretora. O quê? Brilhos, brilhos. Felipe, eu não vou com você, bota isso na sua cabeça, cara. Você vai sim, mano, tá ficando doido? Eu já te disse que eu não vou, cara. Você vai sim. Ah, bota uma em mim para tu ver o que acontece. Não, você tem que ser mulher para eu enfrentar. Eu não tenho medo de homem, não. Eu boto o peito e sustento. Seu machista privilegiado. Dois com dois dá três. E aí, parceira, foi você aqui, viu, tá matemática, né? Olá, foi eu mesmo. Ah, foi? Por que você fez isso comigo? Mulher, você desgraçou a minha vida de milhões de estudantes ao redor do mundo. O quê que eu fiz? Ah, tá com amnésia, é? Parabéns, eu falto um dia e você já arruma outra amiga. Quem é a sua desqualificada aí? Oi, amiga, essa aqui é Keren, muito engraçada. Oi, prazer, Keren. Prazer nada, prazer nada. Porque você só pode ter eu de amiga. Ela quer acabar com a nossa amizade, ela quer acabar com a gente. Você não tá percebendo isso não, amiga? Amiga, você é minha única amiga, minha melhor amiga. Eu não te trocaria por nada, cara. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem mesmo? Não, eu só acho engraçado que você e essa falsa aqui, tudo me troca assim, rápido, né? Amiga, olha o cabelo pra Júlia. Sim, amiga, eu mostro o pico de milho, mano. Será que tem ninguém pra avisar que ela tá pagando mil? Real! Tá igual a mãe dela que morreu semana passada. O que foi, amiga? Você não tem medo de ir pro inferno, não?